Muito da linguagem do meu trabalho vem do instinto, o instinto animal. Um apelo à quebra da rotina, a não cairmos no que é fácil do dia-a-dia, no acordar, comer, sair, trabalhar, mas uma busca de sensações fortes. Para esta exposição decidi assumir de uma forma um pouco mais interventiva e como o espaço também é mais pequeno, a tentar criar uma experiência um bocadinho mais intimista com as pinturas. O que eu sinto quando entro aqui ao dispor as peças de certa forma é que há uma personagem, que posso ser eu, mas que pode ser qualquer pessoa, e essa personagem está no limbo, ou já acordou, está a sonhar. Ou seja, quer deixar a história em aberto, quer que qualquer um dos que venham ver a exposição faça um, conte em sua própria história.